E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir um dois em um, meus amigos A gente vai reagir Green Joe, sexto espada, de Bleach, do Crono E vamos reagir também em Cara e Risada, Batman que ri do ALBK ALBK, meus amigos Eu espero mesmo que vocês gostem, se puder deixar o like é de grande ajuda Compartilhar, ajudar mais ainda, tá bom? E é isso aí, meus amigos, vamos ver como tá de dois em um Falar uma coisa, meus amigos, é dois em um de respeito, hein, mano? Exato Bleach e Batman Batman DC Caraca, é isso mesmo, meus amigos, estamos juntos Ah, outra coisa, se caso você quiser se tornar membro do Cobra Kai Se torna agora Pra gente montar nosso Dojo Contra os Miyagro Meus amigos, somos 100 mil Cobra Kai Firme e forte Pra refiar todo mundo A gente é uma nação muito forte Formamos um grande Dojo, né, meus amigos? É, o nosso Dojo, meus amigos, tá crescendo cada dia mais Graças a vocês, o apoio de vocês, estamos juntos Arigatou gozaimasu Arigatou gozaimasu Então, sem mais, eu amo Já, deixa aquele like pra fortalecer, gente E ativa o sininho Pra não perder nada, cara, é melhor que tu aí Então, bora mais um vídeo Bora, meus amigos Meu Deus, na lata de vida Ó, onde tá? Toda a sua esperança Arranca Frente a pressão espiritual O que fará? Não conseguirá Nenhum de vocês O que cê fará? Contra a espada número 6 Diretamente do eco-mundo Cê sabe quem eu sou Eu evoluí de menos pra duca Meu nome é Green Joe Pra me alimentar Sou semelhano Como um predador Devorando em sãs Uma pantera Pra caçar, eu sei Não sou um Arran Eu quero ser rei O sexto espada Curou um saque frente a mim Você não pode fazer nada O que eu rotava certo Tem que começar a te matar Posso quebrar sua cara Se zampar, tô ousado Um soco, um destrute De mim cê não ganha Você é muito bom em apanhar Cara, mer Você só não gostava de mim E por isso que Tirou o meu título assim Eu não ajo em nome de alguém Tudo que eu faço é porque eu quero Não me importo com o que diz a Zen Inimigos no caminho eu dilacero Eu vou me vingar Então Kurosaki Quando eu despertar Eu vou Toda sua esperança arrancar Pente a pressão espiritual Algo que parar Absolutamente nada Não seguirá nenhum de vocês Não podem ganhar O espada número 6 Como um amante era um predador Não é arrogância Nem preciso da ressurreição Só uma curta distância E quem eu sou O espada Green Joe Tivemos de novo só Que dessa vez Quem vai te salvar? Acabou pra vocês Libere então todo o seu poder Pra que no seu máximo eu te esmaque Com essa máscara Você me causou um ferimento profundo É uma pena E só pode usá-la por me geros 11 segundos Acabar com sua raça Em uma luta é o que quero Não importa a sua força Não sobrevive ao meu sério Mais uma batalha Alguém estragou Kurosaki a próxima vez Juro que eu te mato Todo o meu poder Voltou Mas não graças a vocês Curitama em minhas costas Adeus em número 6 Mulher Mulher Quem fez isso foi o que honra Nossos poderes Mexeu com a presa de outra pessoa Garantirei que aqui você morra Então agora me enfrente no seu 100% Pra nossa batalha final Esperei muito tempo Eu vou vencer então Veja Minha ressurreição Vira presa Do meu desgaron Com a ressurreição completa Agarra dela a pantera Voltes e lacera Não deixe ela quebrar Eu vencerei Eu sou o rei Eu seria o rei de que se matassem todos que se opuserem a mim Mas até no fim eu recuso a perder Porque não vou esquecer do porquê estou aqui Toda sua esperança arranca Frente a pressão espiritual O que fará Absolutamente nada Não conseguirá Nenhum de vocês Não podem ganhar Sua espada número 6 Como uma mantera um predador Não é arrogância Nem preciso da ressurreição Só uma curta distância E quem eu sou O espada Green Joe Toda sua hora Será Tancar Frente a pressão espiritual O que fará Absolutamente nada Não conseguirá Nenhum de vocês Não podem ganhar Sua espada Número 6 Como uma mantera um predador O que fará Não é arrogante Parecido da ressurreição Uma vontade Sabe quem eu sou O espada Green Joe Porra Tudo isso Caraca E sabe quem eu sou O Green Joe Não, não é Não é possível Eu acho que eu tenho Alzheimer E quem sabe Quem eu sou O espada superior Não é isso que ele fala Eu sou o Green Joe Nossa senhora Meus amigos O Crono destruiu Aquela parte Faz tum 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 Ele tocando E chegou brabíssimo Marcelo Uma coisa Que é novidade para mim Eu não me recordo De a gente ter visto Em outro vídeo Do Green Joe Ele se transforma Numa pantera Caraca Meus amigos É um anime Que está na nossa lista Para um dia A gente Pegar e assistir Tudo de uma vez Verdade Nossa senhora Outra coisa Eu não lembro É porque é muito Conteúdo Meus amigos Já deve ter falado Que ele era o sexto espada Não sei o que Então agora eu fiquei Indignado Mas da Pantera Eu não lembro Da Pantera Também eu não lembro Eu sou assim Meus amigos Pode ser que tenha falado Alguma referência Ah não sei o que Pantera e tal Na letra Só que tipo assim Como a gente não sabia Que ele era Pantera Nunca que a gente Ia pegar essa referência Nos outros Rebs Então gostei demais Está incrível Muito bom O Crono Destruindo em todos Os lançamentos Incrível demais Gostei desse beat Meus amigos A edição está E trabalha incrível Caraca Espero que vocês Tenham gostado Comenta o que achou Comenta se você Já assistiu o beat Se você não comenta Deixa aqui Quer saber E vamos para o próximo Bora Bora meus amigos Encare a redada Eita Estou ansioso É muito engraçado Como você acha Que conhece O padrão Nesse deck de cartas E como tudo isso Representa sua falsa Esperança no certo Porém Basta apenas Uma carta Para o jogo virar No meio de God A cidade está um caos Lá se desenvolve Um ator que ensina Se propagar Conto de loucura e merda Com apenas um tiro Ele mostra o meu passado Assim como os da garota Histórias assinadas Como você é capaz De dar atrocidade Vou te matar Seu desgraçado Desperta a minha raiva Eu não posso parar A minha regra eu vou romper E o seu pescoço eu vou quebrar O veneno se esbarra Meu corpo rina Aumentos estranhos Vem valem minha mente Não posso controlar Minha loucura Noto que a rua está diferente Pela primeira vez Fui capaz de sentir Depois de muito tempo Fui capaz de sorrir Reencare a risada De uma bicicleta Entenda que você não pode depois Essa dificuldade só vai rir a rua Eu não tenho a parte Mas eu vou destruir Assim todos poderão sorrir Assim todos poderão sorrir Todos estão em perigo Precisamos curá-los Todos na parte família Eu faço a nova chama se acendeu Então tem minha vida comigo E se toque como eu Temos nosso plano Essa será nossa premissa Eu irei matar Eu irei matar a liga da justiça Será o próximo Será o próximo Assim todos poderão sorrir Assim todos poderão sorrir Como eu estouตanto sorrir Meus amigos Caraca Gostei É Muito boa Edição Muito bonita E você conseguiu Resumir muito Tipo todo o massacre Que o Batman faz Vai pegar a liga da justiça Professor legends com os olhos sangrando e com a família dele, é tenso demais mano, eu tô gostando demais que eles estão trazendo uma vida desse entre outros, aí meus amigos mano, porque só o conteúdo de qualidade eu tô trazendo, tô gostando bastante, cara, esse vídeo achei muito top, a edição tá incrível, exatamente meus amigos, incrível demais comenta pra gente o que você achou o feedback de vocês é muito importante verdade, exatamente e se você chegou até aqui, muito obrigada pelo sofrimento, até o próximo vídeo